Sem pai e sem mãe, que eu fui criado Preferi o bem, mas fui humilhado Vários brigou comigo e me abandonou Mas fiz minha parte pra ser vencedor Sei que Deus nos guia e tá do nosso lado Pra os picos ver mais feliz e abençoar Sei que Deus nos guia e tá do nosso lado Pra os picos ver mais feliz e abençoar Vários brigou comigo e me abandonou Mas fiz minha parte pra ser vencedor Sei que Deus nos guia e tá do nosso lado Pra os picos ver mais feliz e abençoar Sem pai e sem mãe, que eu fui criado Preferi o bem, mas fui humilhado Vários brigou comigo e me abandonou Mas fiz minha parte pra ser vencedor Sei que Deus nos guia e tá do nosso lado Pra os picos ver mais feliz e abençoar Sei que Deus nos guia e tá do nosso lado Pra os picos ver mais feliz e abençoar DJ Pugas, lapidador Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Obrigado.